Enquanto você joga, você tem aquele momento, mas depois vem o outro, depois vem o outro. Então a alegria que você passa hoje, ela é superada por amanhã e assim vai indo. Mas a grande emoção mesmo que eu tive foi a conquista do Bicampeonato Mundial. No Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no ano de 1963. E quando nós fomos disputar esse Mundial, nós não fomos ali apenas para disputar, nós fomos como um dos favoritos. Nós, Estados Unidos, a União Soviética também. Nós éramos as pessoas do Rio naquele momento a coqueluche, esqueceram do futebol e só viviam para o basquete. Perder no Maracanãzinho com 25, 30 mil pessoas lotadas e perder para os Estados Unidos, a gente não ia perder. A gente apagava a luz, jogava água na quadra, fazia qualquer coisa, mas a gente tinha que ganhar aquele jogo ali. O jogo foi pedreiro, o jogo foi complicado, jogo difícil. Ele na frente, nós na frente. Eu fiz uma cesta lá, não sei de que forma, recebi um passe do Almauri, do ar mesmo, e emendei essa bola. Já não sei o que eu fiz para essa bola cair. Essa bola foi decisiva, foi no segundo final do jogo. Quando nós vencemos os Estados Unidos na final, houve uma invasão de quadra, uma coisa assim, inacreditável. Então, no que o povo entra na quadra, ele começa a arrancar tudo. Eu fiquei só de sunga na quadra. Me arrancaram todo o uniforme, tênis, meia. Quer dizer, só não me deixaram pelado e respeito alguma coisa. Tanto é que para receber o prêmio, nós tivemos que ir para o vestiário, trocar de roupa, colocar uma roupa para poder receber o prêmio. Mas essa foi a maior emoção que nós sentimos, que eu senti, é lógico, meus companheiros também, sentimos. Foi a conquista do bicampeonato mundial. Até a próxima.